O tempo voou, me percebi, mas sou o mesmo homem que eu Um dia você conheceu, a canção eu esqueci O menino que há em mim, nasceu pra cantar Chorar com o mundo, cantar, sentir ainda Estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos teus pés Noite escura agora é manhã E falo com calma, sou o que sou, sei que sou fraco Mas sempre tive você aqui perto de mim O espelho me diz que envelheci e que mal pode existir E ter histórias pra contar dos amigos que aqui fiz Quantas coisas se passou Ainda estamos juntos aqui Abro o coração, coloco-me aos teus pés Noite escura agora é manhã E falo com calma, sou o que sou, sei que sou fraco O mais sempre Tive você aqui perto de mim Então eu abro o coração Então eu abro o coração Coloco-me aos teus pés Coloco-me aos teus pés Noite escura agora é manhã Porto de mim